O amor da tua vida foi desesperadamente atrás de uma mulher essa semana, viu? Eu vou repetir isso daqui que é forte, né? É de balançar o coração, ainda mais essa semana que você e ele passaram por um apuros amoroso, e você sabe disso, e foi naquela situação que ele correu atrás de uma outra mulher, e eu vou te revelar tudo aqui agora. Olha, fica comigo, seja paciente, pois a impaciência te levará à ruína. Coloca o teu nome, o nome dele aqui, que ainda há esperança. Eu vou te revelar algo forte aqui. É muito forte o que Deus vai falar contigo. O amor da tua vida, escuta isso, 13 de abril. 13 de abril de 2024, um sábado. Pode ficar tranquila, coloca o teu nome, o nome dele que eu vou estar orando, clica no coração, uma estrelinha para me ajudar. Não tem nada de perigoso. Ele foi buscar conselho. Ele foi falar com uma mulher meia-idade da família dele, uma mulher crente. Eu vejo ele correndo porque ele tem medo de te perder. E essa semana foi decisiva para vocês. Foi uma semana que quase acabou essa relação. Esse homem correu, mas correu muito. Foi na casa de uma pessoa que ele ama, pessoa querida. E ele disse, o meu relacionamento está para acabar. O que eu devo fazer? Escuta. Porque essa mulher o aconselhou da melhor maneira possível. Disse, filho, há situações que só Deus pode restaurar. Faça o seguinte. Faça o seguinte. Ore por ela. Pega uma foto. Ou põe o nome dela no caderno de oração e ora todas as noites, por pelo menos uma semana às 10 da noite. Pedindo para que Deus te dê sabedoria. Para administrar essa relação. Para amá-la e ser amado também. Haja não com emoção, pois a emoção te levará para a ruína. A emoção te levará para laços. Mas haja com a razão. Pois a razão consolidará o amor de vocês. Essa mulher o aconselhou dizendo, seja flexível. Fale menos. Ouça mais. E acima de tudo. É de arrepiar o corpo todo. Acima de tudo. Coloque Deus em primeiro lugar. Essas foram as palavras daquela senhora. Pai, eu estou orando por esse casal. Senhor, não permita que o inimigo acabe com essa relação. Que eles venham viver o sobrenatural. A melhor fase a dois da vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém.